Música Como é que é maldinha? Aqui com vocês, a sua aptita é mais um P.A.I.D.A.G.M. Como é que vocês estão pessoal? Isto vai ser uma rubrica que já tinha feito mas vou botar agora com mais consistência em que é a brutalização dos jogos. Eu não me recordo se fiz um episódio ou fiz dois já no canal. Sei que caralho é mais que pelo menos dois mas entretanto deu um erro qualquer e tive de pagar o vídeo porque o som estava todo sargado. Estava arriscado o som e tudo. O que é que vou fazer? As regras desta vez. Vai ser uma regras diferente. Antes pagava-me toda a sorte. Falando de... O burro que comprei os jogos e burro que estão neles neste momento. E... Neste caso digo-vos mais ou menos o WANCA que os comprei. Portanto vocês veem se há uma valorização alta ou não. E é isso. Desta vez voltei a pegar a sorte. Estava aqui mais a mão. Seja menos aqui à minha esquerda. Porque aí uns poucos jogos. Tentei... Neste caso escolhi... 4 jogos. Portanto vai ser... A regras vai ser apenas... No máximo 5 jogos. Escolhi 4. Vai ficar 4 agora. Mas nos próximos vídeos talvez seja entre 4 e 5 no máximo. E vou mostrar... Fazer um episódio. Pronto. Vai ser... Não vou nomear o episódio 1 ou 2 ou 3 ou 4. Não sei. Acho que assim não vou pôr. Não sei. Depois vejo. Dê a nossa opinião para Titus. Valorização dos jogos em episódio 1, episódio 2. Valorização dos jogos e perdeu o Tito. Consoante... Neste caso... Talvez o jogo mais caro daqui. Peguei no Tito. Ou não. Ou... Não sei. Vamos ver. Antes de começar com o vídeo. Deixem aqui o Like Zone. Que ajuda o canal a... A chegar a mais pessoal. Ajuda o novo ritmo do Youtube. E por aí fora. Vamos então mostrar aqui... Os jogos. O que eu... O que eu comprei. Mais ou menos. A altura que eu comprei. O preço que eu paguei. É todos... Mais ou menos. Já... Há coisas que já não me lembro. Perfeitamente. Mas... Vai ser a boa média que eu dei na altura. Hum... E depois mostro o jogo. Neste caso vou seguir o Price Sharding. Não é sempre sempre fiel. Um pouco mais ou menos. Mas dá para ter uma noção mais ou menos básica. Em maioria dos jogos. Apesar que há alguns jogos que já reparei que... De lá diz que um poeta está a X valor. E metem lá coisas saladas no meio dos... Com poetas. E com poetas. Sim. Há uma mistura. Depois isso vai influenciar o preço médio. Hum... Podia estar a gravar isto diretamente. A misturar os... Os jogos. E... Diretamente no Price Sharding. Como já os fiz. Bem nada. Vou atrar. Faço um printzinho. E depois mostro aqui. Enquanto falo. Que é mais fácil. Acho legal. Bem. Primeiro jogo. É aqui o... Asterix. The Secret Missions. Para Game Gear. É só cartucho. Pronto. Este. Até feito nos poucos jogos recentes. Comprei para Game Gear. Este Asterix. E a curiosidade de jogar este Asterix. Este acho que não tinha este jogado na altura. Portanto. Joguei agora. Joguei só o Great Rescue. Este. Fala-me bem também. O Great Rescue. Vá mais que este. Estes ao menos. Este comprei. A volta de um ano e meio. Um ano. Máximo atrás. Um ano e meio. Um ano e meio. Sim. Um ano e meio. Talvez. Atrás. E paguei a volta dos... Com esta capinha. Não é? Assim como está agora. Assim. Comprei assim. Paguei 5 euros por isto. Vamos então ver. Vou já dizer. Quanto que isto vale. Vou já aqui mostrar onde está. Asterix. Diz que vale. 14.47. Neste momento. Do vídeo. Portanto. Se vendesse agora. Tinha um lucro de. 10 euros. Portanto. Valorizou. Em um ano e meio. Valorizou. Valorizou. Para mim. Eu acho. Mesmo assim que na altura. Quando eu comprei. Por 5 euros. Este jogo vai a volta dos. 11. 12 euros. Portanto. Se está 14. Classe 15. Podemos dizer que. Ao passo de um ano. Vá. Subiu. Entre 2 e meio. A 3 euros. Portanto. Acho que. Porreirinho. Este jogo é muito fixe. O jogo. Próximo jogo. Próximo jogo. Vamos já. Fechar. Diz por não enganar. Próximo jogo. É um jogo. No bissoado. Comprei. Coisa de. Dois anitos. Talvez. Que é o que. Este jogo. Joguei tanto. No bissoado. O Hidrofunder. Tem alguns. Têm este jogo. Também na. Está suado. No bissoado. Tem este jogo. Também na. Como é que se chama. Esqueci-me o que dizer. Ah. Fiz-me a review neste jogo. Está lá no canal. Portanto. Procurem alguns. Está aqui. Muito fixe. Um jogo arcade. Potente. No bissoado. Hidrofunder. Um jogo. Corridas. Faz-me lembrar muito do app-out. Mas na água. Neste caso. Com barcos. E ziqueia. Precites fazer tempos. Recordes. Tens. Coisas esmeradas. Só o máximo. De um ou dois jogadores a jogar. Podia dar mais. Quatro. Mas não dá. É pena. E é. Jogo para todas as idades. Divertido. Um bocado repetitivo. Mas é. Mas pronto. Já fiz. Tens 13 barcos. 14 pistas. Portanto. Porque. Divertivo bastante. Pronto. Este eu comprei. Então como eu disse. Paguei há dois anos. E paguei à volta os 20 euros. No bissoado. Neste momento. Ao fim de dois anos. Já está a 38 euros. Ou seja. Ganhava. Se vendesse. Quase. 18 euros. Portanto. Se vendesse. Hoje. Dá para ganhar. 18 euros extras. Na altura. Eu comprei por 20. E acho que este jogo. Valaria. Se não me recordo. Se não me esqueço. Voltou aos 30 euros. Ou seja. Já valorizou em um ano. Em escasso de 10 anos. 5 euros por ano. Portanto. Já vai quase em 40. Portanto. Já. Espeça a bolsa. Os jogos. E. É estranho. Não é? Próximo jogo. Vamos aqui mostrar. Que é o. The World of Rings. Táticos. Um jogo muito fixe. Tático. Tático. É RPG Tático. E eu não acabei. Nem pouco mais ou menos. Já jogui para o maior jogo para aí. Um pouco mais. Estou a gostar. Prontos. É o jogo que está na consola. Neste momento. Está na consola. Está na consola. A consola está aqui. Descima esse. Confirmar a série. Se o 3 vai aqui tudo. Não vou mexer. E tirar. Mas tinha coisas por cima. Já estou a ver aqui tudo. Não boa pena. Um jogo tático. RPG. Não pode ser muito. Porque ainda. Só a joga um pouquinho. Mas o pouco que eu joguei. Está fixe. Com o tema do World of Rings. Quero gostar de jogos de. Táticos. Com o tema do World of Rings. Porque não. Jogais de jogo. É um jogo até barato. Descomparei. Uma coisa também. No máximo de 10 anos. No máximo de 10 anos. Paguei 10 euros. Por isto. E neste momento. Está a custar. Complete. Não é? Quanto é que está a custar. A volta dos 6 euros e meio. Pronto. 2 para 6 e meio. Já o cravo há uma quesita. Está fixe. Está fixe. Eu acho que na altura. Comprei este jogo. Este jogo. Acho que está a deixar de preço. O problema deste jogo. Na altura. Era vendido a volta dos hotéis. Portanto. Se agora. Deixa-me ver. Eu. Parece fechado. Tenho que consigo ver. Mais ou menos. 2021. Não. Estava a volta dos 8. Pronto. 8 e meio. E agora está a volta. Dos 6 e meio. Está a descer um bocadinho. Ou seja. Este é um jogador de desboroização. Foi desboroização. Este jogo. Não sei porquê. Porque é um bom jogo. Acredito que seja entre os jogos que. Se sair um tactics 2 por exemplo. Isto vai começar a procurar este jogo. E ao procurar este jogo. Não há assim tantos à venda. Vai subir os preços. Para mais do dobro. Portanto. Já vi que é um jogo que está a chivar muito. Apesar de tudo. Compensou-me o investimento. Portanto. Porque foi um jogo barato. Mas. Em termos de baúres. Na altura. Eu lembro que baúia a volta dos 8. E agora. Se bala 6 e meio. Segundo para o charging. Portanto. Já desceu um bocadinho. É mau exemplo. Mas. Credito que seja. Como disse. Se sair um tactics. Agora. Para as suítes. Por exemplo. Nesta geração da PS5. Para as suítes. Se sair um ataque. Mais moderno. Isto vai esperar. Despreços dos jogos antigos. Estáticos. Portanto. E por fim. Acho que. Quase três é o jogo mais caro do que eu tenho aqui. Na boa. Que é o Zelda. Ocarina of Time. Boxed. Mint Edition. Mint Edition não. O jogo já que está em muito boas condições. E eu digo. Por isso que disse Mint Edition. O Zelda. Muito para muitos. É o melhor. Dos Zeldas. Muitos. Dizem que é os últimos que saíram. Tanto. Tears of the Kingdoms. E o. Battle of the Wild. Até. Skyward Sword. Se me ligar. No HDS. Talvez seja um dos melhores. Mas. Entre esses. Todos. Prontos. Está no top. No geral. Está no top. Top 3 na boa. De cada. Pessoal que gosta do Zelda. Vai dizer que é este o melhor. Ou vai dizer que é o. Um dos outros. Desculpe. Portanto. Já. Está aqui. O console. 3D. Muito básico. Muito fixe. Pois sim. Mais horas. A continuação direta deste jogo. É como se fosse um Zelda 2. Entre aspas. Muito fixe. Vale a pena jogar. Vale a pena o instrumento. Este é o costume. Nestas condições. E já fui mais tempo. Já comprei. Para aí. Há 4. Estou a virar 4 anitos. 3, 4 anos. E custou-me a volta dos 20 euros. Assim. 10, 21, 22, 22, 22, 22. No máximo 25. Prontos. E neste momento. Estou a virar para a chart. Segundo completo. Aqui custou-me a volta dos 112 euros. Ponto 14. Portanto. Surpreendeu-se. Ganhar bastante dinheiro a mais. E... E é isso. É isso. Estou aqui. A ver se o preço médio. 2 anos atrás. Vamos ver. Este show aqui. O segundo parte de charting. O gestivo é muito. É. Tem aqui uns mintisinos que chegou a ser vendidos por 180 euros. Tem aqui uns que foram vendidos por 200. 150. 220. 180. E o último foi por 112. Engraçado. O último foi por 112 e a média está nesse valor. E aqui diz que já aumentou os 16 euros. No último ano. Hum. Ok. Eu quero saber quanto aumentou desde... Está aqui em 2019. Pronto. 6. Está em 2023. Ok. Nessa altura custava. Lá está. Eu paguei 20. Ele valia 50. 35. 46. Prontos. Era por aí. Entretanto. Desde 2022. Para cá. Este show que está. Subiu. Para aí. 890. 100. Agora para cima de 100. Portanto. Bom investimento. E vai continuar a aumentar este show. A priori. Até quando vai aumentar. Não sabemos. Ninguém nunca sabe. Se soubessem. Era fácil. Fazer negócio com. Isto. Portanto. Já. Bem. Para quem tem gostado deste episódio. Eu curto destes tipos de episódios. Portanto. Para mim. Que vocês também curtem. Deem like. Se inscrevam. À força. A partir dos vídeos. E. É isso. Até uma próxima. Peace.